E tamo de volta com mais... DRAGONS DOGMA Vamo lá galera, antes de eu ir pra próxima quest que eu vou tá fazendo do jogo Que é a de recuperar um tomo que foi roubado por bandidos Tem um local que a gente devia visitar aqui Que é o Black Cat, que é uma loja que deveria ter pra essa região aqui Aqui, casa do mercador, não é aqui Eu tinha esquecido de visitar a loja do Black Cat Que é uma loja que a gente pode comprar uns itens únicos Eu sempre esqueço... Aqui não é, aqui é o cabeleireiro né Pra onde é que é a loja desse desgraçado mano? Aqui não é Eu sempre esqueço nas minhas playthroughs, quando eu tô jogando o jogo, de achar a loja Deixa eu falar com esse cara aqui Ele tá falando sobre o livro dele que foi roubado Ele fica feliz em saber que o livro foi roubado, porque ele não vai precisar ir atrás né Bom, nós vamos atrás A loja que eu tava procurando, ela deveria ficar por aqui Em algum local por aqui por baixo É importante a gente saber onde ela fica pra poder comprar as coisas né Maluco? Eu sou o cara mais incompetente em encontrar locais do jogo Deixa eu ver se é aqui Casa abandonada, não é aqui Essa casa deveria ter uma quest, mas parece que não é agora Achei Achei o Black Cat Ele fica escondido, ele pode clonar itens pra você Ele pode vender armas boas Ele vende umas paradas pra você aqui ó Que são raras, tipo Fairy Stones né Eu vou tá pegando duas né Com ele aqui Ele vende uns incensos pra chamar bicho Ele vende um monte de coisa aqui Armas raras aqui que eu não vou tá usando Nossa, nem arco eu vou tá usando aqui né Tudo que ele vende é extremamente caro tá Então é... Nem pensar que eu vou tá usando alguma coisa Provavelmente eu vou tá usando um item desses mais pra frente Mas por enquanto não Bom Vamos sair da cidade E vamos ver pra onde que essa quest vai nos levar Cara, eu demorei a achar a loja do maluco hein Vamos lá Aqueducts Aqueducts Simbueira Nós precisamos ir até a fortaleza dos bandidos E recuperar o grimório do Salomé Que foi roubado do maluco Onde é que fica essa fortaleza? Pra cá É pra aquele caminho que a gente não tinha ido Será que é uma boa vir pra cá pra... Cassardes? Eu vou fazer o seguinte Eu vou pra Cassardes É... Com a pedra de teleporte Porque tá muito longe Obviamente E eu vou pegar o Port Crystal aqui Porque eu tinha deixado ele ali Vamos lá Eu não devia ter deixado o Port Crystal lá Cadê o item? Aqui, vamos lá Vamos pra Cassardes Vamos pra... Vamos pegar o Port Crystal com a mão e trocar de lugar Pega É meu Vambora Agora a gente vai pra nossa jornada Atrás da fortaleza dos bandidos Será que eu já matei todos os coelhos? Deixa eu ver se eu preciso matar algum coelho Preciso matar coelhos ainda Ficar cansado é um saco, velho Mas é importante que a gente Jogue normal Porque esse jogo ele tem uns encontros aleatórios, né? Então eu acabo perdendo ele Se eu ficar dando Fast Travel direto Ou ficar cortando demais o vídeo, né? Silence Arrows Eu poderia ter vindo Eu não precisava ter vindo por dentro do acampamento Mas... Tinha uma chance de ter quests no mural Coisa que não tem Sim, bueira No caminho vão ter uns goblins pra gente matar também Olha como esse lugar fica... Esse lugar fica povoado Depois que a gente invade e mata os bandidos É bem legal, né? Depois que a gente faz tudo direito Bom, Mia... Manamia Trail É pra cá que a gente vai, galera Os bandidos até podem vir atrás da gente Mas eu vou correr, vamos lá Tô pronto, maluco Olha, lobo Eu preciso de umas peles de lobo Pra dar upgrade N umas paradas Não sobrou nenhum lobo Pronto, acabou Vambora Meu boneco fica cansado muito rápido, cara Eu preciso resolver isso Eu não quero ter que ficar usando poções e... E comida pra ficar resolvendo a estamina dele Ah, eu dei upgrade nos itens Eu não sei se eu fiz isso no vídeo passado ou depois do vídeo Mas ó, tá espada nível 3, escudo nível 3 Elmo nível 2, peitoral nível 3 Algumas coisas eu vou tá deixando no nível 3 Outras no nível 2 Porque a gente não tem os materiais Vai, todo mundo Não tem nenhuma pedra rolando aqui Caramba! A Sonja, aquela personagem ali Ela deu mó flechadão, doido Maluco, esse grupo tá muito forte Aqui só tem bandido, galera No caminho Aquela deve ser a fortaleza deles lá na frente Aquela fortaleza grandona Beleza, matamos todo mundo É chato ter que ficar matando todos os bandidos Toda vez que a gente passa aqui Cura nós, fia Pronto Vamos jogar uma bomba nesses caras aqui na frente, vai Vai tomar Dragon's Pit na cara Vem, maluco Nossa, quanto bandido, cara Eu esqueci de me bufar GG, mano Eu esqueci de me bufar, galera Eu tenho um buff que é o Stone Will Que diminui o dano que eu tomo Acho que ele não só diminui o dano Como me impede de tomar Stagger Quando eu apanho É como se eu não tivesse recebido nenhum ataque Maluco Tem muito bandido aqui Fiquei cansado Caramba, fiquei muito cansado ali naquela batalha Peraí A Fia já caiu no chão Que é a minha maga Vou descartar umas paradas aqui Mas vou comer a Sour Scrag Beast Vou dar pra... Acho que eu não vou entregar pra ninguém isso aqui Vou ficar pra mim Vou ter que reviver ela Irmão A gente apanhou que nem Proxiranha aqui Esses bandidos são muito fortes Deixa eu dar uma cura pra Fia Ela tem que usar cura aqui Ela tem cinco Por que ela não usa? Peraí Ela não usa, doido Ela tem que usar essa cura Tem mais bandido ali na frente Ué, não ataca não? Eu tomei um flechadão, maluco Pronto Pronto, desgraça Deixa ela curar a gente Pronto Tamo curado A magia não faz tanta diferença Contra alvos humanos Pelo que eu tô percebendo, né? Eles são rápidos Então a gente acaba Não conseguindo matar eles Essa é a fortaleza Não vão me atacar não? Caramba Ele não vai Eles não atacam não Aqui dentro da fortaleza Ok Vamos falar com o líder deles aqui O Grimora tá com ele Filho da mãe Ele disse que não vai me dar Mas que eu posso tentar roubar Olha Será que eles vão me atacar? Será que eles vão me matar? Se eu roubar o Grimora? Cacete Olha a praia Quase que eu caí, doido Eu acho que eles vão Sei lá, mano Acho que não vai rolar Nenhuma treta, não Se eu roubar isso aí Vamos primeiro dar uma olhada Nessa fortaleza aqui Máscara incógnito Pra ficar Pra ficar Inreconhecível Dust shoes Eu acho que esse Grimora Vai tá aqui em cima A gente pode roubar ele A gente pode roubar o Grimora Sem ter problema Eu acho Olha só Pera aí Olha Grimora tá aqui O Grimora tá bem Aqui em cima Salomé Grimora A gente pode retornar Pro Steffen Agora E a quest Se cumprirá Mas será que não tem outro caminho Pra voltar para o Steffen Eu queria ir ali naquela praia Ali embaixo Pra ver o que que tinha Eu não quero Eu não quero lidar com bandidos Agora Eu creio que eles vão me matar Não tem por que brigar Com esses caras No momento Não tem Por que tretar Cura Maluco Esse lugar é bem grande Eu tenho uma Fairstone Que eu não tô afim De usar Pra voltar Pro Steffen Acho que eu vou dar Uma olhada aqui Primeiro Antes de voltar Olha o cara Pescando O cara Beleza Nenhum bandido Quer falar comigo Esse cara Não gosta de mim Não Dá pra descer aqui Tem um Ciclope Um Ciclope Esse Ciclope pertence aos bandidos Ou ele tá solto Eu acho que esse Ciclope pertence aos bandidos Deixa eu vir aqui E ele vai me atacar Ganhamos mais uma quest Ganhamos mais uma quest Eu vou dar um Vá! A gente tem um grande sucesso. Duas armadas! Eu estou pegando onde está a força! Agora a gente mata esse bicho. Depois que eu matei os bandidos, eu vou pra cima dele. Filho da mãe pisou no chão. Vou me bufar. Bom, ele soltou. Mexa os armados, por mais. Live-lovo onde é o máis. Não, ataca! Esquecer, te envite-me. Esquecer, não se esquecer. Não, não se esquecer. Ataca, te envite-me. Morreu. Caramba. Terceiro Ciclope morto. A gente ganhou umas paradas. Não tem mais loot pra catar aqui. Matamos todos os bandidos. Cara, foi uma luta difícil. Um monte de bandido pra tudo quanto é lado. Essa classe Fighter, ela é boa. Mas... Ela não é muito boa no começo. A gente dá pouco dano. Bom, tem algum baú escondido aqui? Aqui. Ogre Bone. O que esse baú faz? O que esse item faz? Ah, caiu um... Caiu um negócio aqui que dá óleo no inimigo. Acho que eu vou dar... Ninguém usa. Ninguém usa isso aqui. Nobody wears it. Deixa eu vir aqui. Os ataques disso aqui parece que... Eu vou equipar no lugar desse daqui. Parece que o meu ataque tem chance de stunar. Ah, tá. É... Ataques inimigos tem menos chance de me atordoar. Isso é interessante. Então eu vou tomar menos stun por causa desse item. Legal. Bom, eu poderia matar 10... Ih, tem mais bandido ali em cima. Bom, pra quem matou Ciclope, bandido não é nada, né? Vamos matar mais. Vamos lá. Bom, pra quem matou Ciclope, bandido não é nada, né? Quem matou Ciclope? Morri! Não acredito. Eu não acredito nisso, galera. Se embora lá. Malditos bandidos, cara. Vamos atrair pra cá ou pra baixo? Vai ter uns arqueiros ali Vão, mas a gente atrai Beleza Os outros não vieram pra cima não? Vieram só esses aqui Agora a gente vai Agora a porrada Ah, tentei me buffar Não consegui Acho que morreu tudo A gente morreu de azar Naquela hora ali O cara simplesmente Combou dois ataques ali na gente E chargou a gente no chão Desgraça Tem mais bandido aqui Tem mais bandido aqui Ou é cachorro Aqui é o Ito Woods, galera Aqui é a entrada pra caverna da bruxa Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou poupar Eu vou poupar vocês De verem eu De verem eu tendo que passar Pela floresta da bruxa E vou pular Pra quando a gente tiver Do outro lado já Com o Porte Crystal, beleza? Já volto Fui! Aê Eu dei a volta aqui, galera Nossa, eu peguei outro Wooden Wall Outro escudo Bom Eu vou tá deixando O Porte Crystal Bem aqui Tá? É... Em cima Pra poder voltar Pra floresta da bruxa Quando eu quiser Por cima, né? Pra se eu precisar Voltar na casa da bruxa Enquanto isso A gente vai voltar Pra Grand Soren E a gente vai Entregar o livro Pro cara Vamos lá Simbueiras Let's Simbueiras Vamos retornar Para o Stefan E dizer que a gente fez a quest Stefan Terminamos a quest Salomé Salomé Era um escolar O líder De um council De sorceres Ele era um genio Um luminário Até o dia Ele foi louco Ele colocou O fruto E desapareceu E desapareceu Ok Ok Toma aí O Grimório de Salomé É seu É seu Beleza Ganhamos 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 XP E aí Renard Deixa eu ver Deixa eu ver se dá Pra melhorar Umas paradas Aqui Slate Color Horn Não dá Olha Saurian Scale Vamos melhorar O peitoral Aqui do personagem Até a gente Trocar por outro Eu ainda não descobri Um Pra gente trocar Direwolf Cape Precisa de Direwolf Pelt Caramba Eu não catei Direwolf é uma outra Espécie de lobo Não é Aparentemente É uma outra Espécie de lobo Mais poderosa Que tem aqui Vamos lá Vamos ver se Esse Direwolf Cape É melhor Do que O que eu estou Usando Se for melhor Eu vou usar Só é melhor Em Pera O meu é melhor Em que? O meu é melhor Em tudo Defesa Ah Mas é um ponto Só Eu vou usar O Direwolf Pelt Porque ele aumenta Em porcentagem A resistência A Striking E é mais bonito Olha como é que é bonito E aí doido Agora a gente vai estar Fazendo o seguinte Tem uma missão De escolta aqui Deixa eu só guardar Uns itens aqui Pra gente ficar leve Vamos estar guardando Uns itens aqui Pra não ficar pesadão Cara Eu odeio Ficar pesado Doido Ó Eu peguei um Perfume aqui Que eu não sei Pra que que serve Mas eu vou guardar Guarda aqui Guarda aqui Guarda essa máscara Guarda essa bota Bota de bandido Vamos ver aqui Aprender umas skills Vou pegar isso aqui Eu quero pegar Aquela de furar Combo também é interessante Queda controlada Queda controlada Ajuda a gente a cair De lugar alto Tem uma do escudo Que é interessante Pegar Shelter do assault Não Já tá no nível Já tá Ah é 1800 Droga Eu tô sem grana Pra pegar Eu vou juntar Pra pegar então Cadê Magias melhores Magia de fogo High frigor Eu vou pegar As magias mais poderosas Se tiver pra pegar aqui Focus at bolt Eu não vou pegar Perpetuation Eu não vou pegar Acho que tá bom Ahn Acho que não tem mais O que trocar aqui Cara Ela não precisa mais Trocar de nada Essa personagem Acho que nem eu Nem eu preciso Broad slash Eu não tô usando Defesa perfeita Shield storm Olha Não Vou deixar isso aqui Do jeito que tá Vamos lá Tamo quase podendo Trocar de vocação Tá ficando de noite É impressão minha Eu não quero andar De noite no jogo Vamos dar uma dormida Descansar é importante Simboeiras Tem uma missão Interessante aqui Que é levar a Selene Até as Healing Springs Que são uma fonte De cura Vamos levar ela A Selene é aquela Bruxinha Olá Selene Vamos lá Selene é uma Personagem Que a gente não vai Poder continuar A quest dela Chamada Witch Hunt Mas a gente vai Poder fazer Essas quests Aqui de Escolta Vamos lá A quest manda a gente Ir Lá pra cima Galera Não é tão difícil Quanto parece Chegar aqui Não é tão ruim A gente vai pra lá Sem problema A gente só vai ter Que ter cuidado Pra ela não morrer Coitada Pode ter uns bandidos No caminho Vem Selene Meu Deus Selene Selene Para o A Selene parou Lá atrás Olha isso Cara Ô cara Ô cara Teleportou Vamos lá Meu que susto Cara Pensei que ela Tivesse bugada Às vezes Dá essas bugueiras Com o personagem Que a gente Tá trazendo Na quest E dá E dá Esse medo De perder ele Ou do personagem Morrer Mano Sacanagem Ali tem os bandidos Eu não sei se vale a pena Lutar Eu não vou tá lutando Com esses bandidos Tá Porque eu não quero Correr o risco De perder a Selene No caminho Então a gente vai lutar Só quando precisar Ei fudeu Tem alguém Atirando em mim De lá De cima Vamos lá Eu acho que sempre Tem bandido aqui Né Ah lá Mata ele Esse maluco Ele ia dar uns pipoco Na gente Pesado Beleza Todo mundo Buffou a eletricidade Vambora Tem que matar Esses caras aqui Não adianta Desce doido Vai tomar Ah ela errou Ela errou a flechada A personagem Coitada Acho que o cara Tá morto né Cadê o cara Hum Ele tá aqui Tentando me acertar Vamos pegar um baú aqui Só tem dinheirinhos Ah droga Cai no chão Não tem como subir aqui não Matou ele A nossa maga A nossa maga Encheu ele De porrada Doido Eu podia ter saído Por ali ó A cidade permite Que a gente saia A cidade permite Que a gente saia Por todos os portões Não precisa sair Só por um portão Mas caguei Eu fiz uns atalhos Eu preciso lembrar deles Deixa eu ver aqui rapidão Ah Isso aqui é dois Isso aqui é quatro Mas e a comida Acho que eu vou botar no três Pronto A comida vai no três Pra eu poder usar no combate Olha o companion dos outros Mano Eu adoro olhar o companion Das outras pessoas Violeta Nível 21 Os companions Encontrados na estrada Eles tendem a ser mais legais Pelo menos eu acho Aqui embaixo Se eu não me engano Tem um Saurians Pra gente enfrentar Mas é tão arriscado Descer na água ali Que não vale a pena Descer na água ali Não vale a pena Porque A gente pode acabar Ficando molhado E a personagem Selene Dar uma bugada Sei lá Ficar presa no chão Tomar um ataque Complicado galera Esse lado aqui Já não é dos mais Fáceis A outra curando a gente A outra atacando cura Aleatória Vamos lá Tem um acampamento ali Será que é importante Acho que não tem nada ali Bom Vamos só ir embora Pra quest normal Uma série de goblins Maluco Tem uma quimera gigante Ali na frente Eu não vou estar Enfrentando ela não galera Que isso mano Explodiu o goblin Eu só sei que o goblin Foi explodido Conseguimos Eu não vou ali em cima Lutar com a quimera Talvez eu lute com a quimera No próximo vídeo Nesse aqui Não vai rolar Porque a gente Tá levando os personagens Pra Pro objetivo Vem a pia Ah não Uma quimera galera Já era Já era Vamos ter que Ah não mano Selene Não Não A Selene vai morrer Vem pra cá Vem pra cá Selene Corre pra cá Ah mano Ela vai Boa Quest falhou A quest falhou Porque a gente Correu do bicho Que é a coisa certa Esses peixinhos podres Eu vou tudo jogar fora Essas carnes Eu vou tudo jogar fora O cara que morreu ali Eu vou só correr A quimera vai em volta Mano Bugada Quimera bugada Do caralho A gente quase Perdeu a Selene Vamos deixar ela aqui Se curando Coitada É muito arriscado Lutar contra esses bichos Aqui enquanto você Tá acompanhando O companion Bom Eu vou lá Ressuscitar o cara Pra ele não ficar morto Maldição Eu tava do lado Certinho A quimera do nada Apareceu Eu não entendo O que que aconteceu De errado ali Ela Simplesmente decidiu Pegar a gente Na estrada ali Se eu perdesse A Selene Aqui Mano Eu ia ficar Muito puto Era tanta Tem tanta coisa Errada Essa é a playthrough Número 1 A gente vai tá fazendo New Game Plus Então fiquem ligados Aí Essa playthrough Aqui saiu um pouquinho Errada no começo A quimera Tá bem ali na estrada Eu não vou pra estrada Não Como eu tava falando Essa playthrough É a primeira Eu vou tá fazendo New Game Plus Onde eu vou tá Tentando fazer Tudo direitinho Tá E pegar o Ativement Hero Que é quando Você faz tudo certo Mas não é fácil Não Tá até Selene Doido Porra Selene Selene é muito lenta Cara Tamo quase chegando No objetivo Ela tá ali parada É ali em cima Aqui tem um forte O que que tem aqui Dá pra vender coisa aqui Olha só E aí maluco Tu é NPC Não Ele é só um Ele é só um aleatório Simbora Selene alcançou a gente O bom dessas missões de escolta É que é só chegar no objetivo E acabou né Não preciso fazer mais nada Vamos lá We are almost there É quase lá em cima É perto E eu posso pegar a água Dessas fontes E encher o meu Meu inventário Que elas curam Tudo praticamente Eu só não sei Se eu tenho espaço Ei Vários lobos Can't resolve No They hold the advantage That's no real wolf Oh 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 É desses lobos aqui Que cai a die wolf pelt Que a gente vai usar Conseguimos Deu pra ver que esses lobos São bem mais fortes né galera Que os outros né Que merda hein Lanterna não doido Lanterna o que Ali parece que tem um ogro Eu tenho medo desse ogro Eu acho que eu vou ter que passar pela floresta Se eu passar por ali Eu vou acabar Matando a menininha aqui Meu Deus É tanto bicho cara Eu não sei se eu tô jogando Dragon's Dogma Ou MMORPG É me congelou Congelou Selene Selene Maluco Maluco Que arriscado pra porra Isso aqui doido Cura Selene Cura Tadinha da Selene Ela não merece apanhar não Beleza Chega 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 Vamos subir Conseguimos finalizar A última das arpias Aqui Dá pra subir aqui Dá e não dá né Pra subir Dá Tem um cara aqui em cima A gente vai vir aqui Provavelmente na missão da história Não é um lugar tão importante agora Deixa eu colocar aqui Umas paradas aqui Pra gente usar Já tá Estamos quase chegando no objetivo Cara vai ter muito bicho no caminho doido Talvez a gente tenha que matar um monstro no caminho Não sei É muito provável Eita Tá cheio de arpia ali na pedra O problema é a menininha Selene Se ela consegue dar conta de Tancar Máster S coma Um O que é isso? Caramba! Conseguimos! Ainda fizemos um monte de quests de matar a pia aqui, hein? Tinha uma quest de matar a pia que me deu algum item aqui, deixa eu ver. Me deu uma arma. Um martelão que coloca óleo nos inimigos quando eu acerto. Talvez eu vá usar esse martelão, não sei. Ahn, pra onde é que eu vou aqui, hein? É pra aquele lado lá? É pra cá, acho que é pra cá. Vindo para este lado aqui eu vou dar a volta. Aí eu chego no local da missão. Putz, acampamento de bandido, cara. E se não for pra cá, hein? Caramba, tá cheio de bandido pra lá. Peraí, vem pra cá. Traz a menina pra cá. É provável que não seja pra lá o caminho. Eu vou dar uma olhada pra esse lado aqui. Se tiver algum caminho pra descer ali, é pra cá. Eu não vou conseguir enfrentar aqueles bandidos não, cara. Talvez eles matem a Selene. É arriscado demais. Filha da mãe! Ahn, eu vou cair! Cura nós Cura, 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 cura Caramba, que combate fudido, hein Talvez tenha uns minérios aqui nesse lugar aqui Pra gente pegar, acho que talvez não, né Depois eu venho aqui Vamos ver se tem algo pra cá É, não é pra cá o caminho Olha Jail of Time Pra cá é outra parada O caminho é pra lá Vamos ter que passar pelos bandidos Vamos ter que passar pelos bandidos We're gonna have to pass by the bandits Talvez eu vou ter que matar o Ciclope Se a Selene não ficar parada, ela vai morrer também O medo de perder a guria é complicado, galera Vamos ter que ir pela estrada mesmo Fudeu Deixa eu botar uns negócios aqui no atalho Eu acabei com as carnes na luta ali Vamos combinar isso aqui com isso aqui Cria Milk Não, criou outra parada Criou Rousing Incense Ah, recupera a estamina do grupo inteiro Legal Vamos lá O Ciclope vai tá aqui na frente Ou não? Ele tá do outro lado Ai, que sorte Vamos passar longe dos bandidos Vambora Ah não, tem bandido aqui, galera Two arms Move it to us Isso é over Stop It's over Excessos One one hero Counter after they strike I cannot move It's over Tem que tomar cuidado aqui, cara. Que droga, mano. Quase que eles mataram o grupo inteiro. Se esses caras matam o grupo inteiro, já era doido. Estamos quase chegando no lugar. No tal objetivo. É pra cá, pra cima, galera. É ali em cima. Estamos quase chegando. Meu Deus, quanto lobo, galera. Vamos só correr. Quase pegou a Selene, coitada. Não, Selene. Não dá a volta, não. Meu, ela é muito burra. Não custa o tempo. Isso é o fogo. Filho da mãe. Maluco. Caralho. A mulher explodiu o lobo. Conseguimos sobreviver ao lobo. Qualquer tempo. Eles são um pouco mais fortes do que os lobos do começo, porque eles têm muita vida, né? Aí é de cair o cu da bunda, né? Os caras mordem você, você fica preso ali. Olha! A armadura dentro do túmulo. Eu tô pesado, galera. Eu tenho que chegar no objetivo rápido. Ah, chegamos. A água cura a gente aqui. Cadê a Selene? Aê, Selene. Era isso que tu queria? Era isso aqui, Selene? Vem, desgraçada. Aê! Trouxemos ela. Caramba, doido. Essa missão foi difícil, cara. Numa boa. Eu vou dizer pra vocês que... É isso. Eu vou encerrar por aqui. Vamos pegar uma aguinha daqui. Não tem mais o que pegar. E é isso. Eu vou encerrar por aqui. Vejo vocês no próximo episódio de Duragons Dogma. Terminamos aqui em Healing Springs. E no próximo episódio a gente vai estar voltando pra cidade a pé mesmo. E eu vou estar matando os bichos que ficaram pelo caminho, tá? Então, se preparem. E a gente vai estar fazendo essa quest aqui chamada... Shadow Suspect. Cadê? Essa daqui. Que vai ser à noite, beleza? Vejo vocês no próximo episódio... De Dragons Dogma Survivor. Fui!